A pergunta, pastor, vem de um ouvinte que não quis se identificar e diz assim A Bíblia fala sobre os anjos caídos e sobre os demônios São eles uma mesma coisa? E se são, qual a origem dos demônios? Quando foram criados? Há alguma referência sobre isso? Nós queremos dizer que no capítulo 28 do livro de Ezequiel, versículos 15 e em diante Mostra a queda de Lúcifer 28 do livro de Ezequiel, versículo 15 Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste Por isso te lancei, profanado do monte de Deus E te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor Por terra te lancei, diante dos reis tipus, para que olhem para ti Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanastes os teus santuários Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu E te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá Então, essa queda de Lúcifer ocorreu num tempo Que não se pode precisar quando teria ocorrido Mas também nós vemos no capítulo 12 do Apocalipse, no versículo 3 Que quando o dragão, que é o próprio Lúcifer que se tornou em diabo ou Satanás Ele não caiu sozinho, não se rebelou sozinho, mas trouxe com ele uma terça parte De seres que o acompanharam 12 de Apocalipse e versículo 3 E viu-se outro sinal no céu E eis que era um grande dragão vermelho Que tinha sete cabeças e dez chifres E sobre as suas cabeças sete diademas E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu E lançou-as sobre a terra E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz Para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho Então aí está a terça parte das estrelas Que significam anjos que acompanharam Satanás na sua rebelião Agora, esses anjos são conhecidos como anjos caídos e como demônios A expressão anjos caídos e demônios São expressões sinônimas Indicando a mesma pessoa espiritual Agora surge uma pergunta Nesse caso de 2 Pedro capítulo 2 E versículo 4 Por que, se parte desses anjos caídos ou demônios Uns estão em prisão E outros povoou os ares Por exemplo, vamos ler 1 Pedro capítulo 2 E versículo 4 Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram Mas, havendo-os lançado no inferno Os entregou às cadeias da escuridão Ficando reservados para o juízo E também no livro de Efésios capítulo 6 Versículo 12 Fala de outros seres caídos Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue Mas sim contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes das trevas desse século Contra as hostes espirituais da maldade Nos lugares celestiais Então, aqui estão demônios Chamados de príncipes Potestades Que estão Conhecidos como hostes espirituais da maldade Só que eles estão nos lugares celestiais Que não seria propriamente o céu Porque Nós temos o céu Chamado Atmosférico Que é o primeiro céu O segundo céu É o espaço sideral Onde estão os astros Os planetas E o terceiro céu É onde está o trono de Deus De acordo com 2 Coríntios Capítulo 12 Versículos 2 a 4 Então, estes anjos caídos Eles estão nas potestades Eles estão nas potestades Celestiais Atemosféricas Da forma como o diabo respondeu para Deus Quando indagado Donde vens De passear a terra Pela terra Rodeá-la Estava aqui em Movimento junto Aos homens Que habitam na terra Conheci um homem em Cristo Que há 14 anos Se no corpo não sei Se fora do corpo não sei Deus o sabe Foi arrebatado ao terceiro céu E sei que o tal homem Se no corpo Se fora do corpo não sei Deus o sabe Foi arrebatado ao paraíso E ouviu palavras inefáveis Que ao homem não é lícito falar Estão respondendo aqui por etapas A pergunta São eles uma mesma coisa Demônios e anjos caídos? Sim Se são Qual a origem dos demônios? Demônios e anjos caídos Foram aqueles anjos Que acompanharam Lúcifer Na sua rebelião contra Deus E hoje então Estão Povoando Os ares E agindo contra A humanidade Nós éramos servos Dessa 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 hoste Demoníaca Está lá no livro De Efésios capítulo 2 Versículos 1 a 3 Que embora muitos até não creem Na existência de demônios Mas na verdade Eles estão Aí conscientes Agindo contra Aquelas pessoas Que querem Servir a Deus E vos Vivificou Estando Vós Mortos Em ofensas E pecados Em que No outro tempo Andaste Segundo o curso Deste mundo Segundo o príncipe Das potestades Do ar Do espírito Que agora Opera nos filhos Da desobediência Entre os quais Todos nós Também antes Andávamos Nos desejos Nos desejos Nos desejos da nossa carne Fazendo a vontade da carne Dos pensamentos E éramos por natureza Filhos da ira Como os outros Também Então esta era a situação Recebemos libertação Quando aceitamos a Cristo Como salvador Hoje somos guiados Pelo Espírito Santo Capítulo 8 De Romanos Versículos 15 16 Diz o apóstolo Que agora Estamos sendo dirigidos Pelo Espírito Santo Porque não recebestes O espírito de escravidão Para outra vez Estardes em temor Mas recebestes O espírito De adoção de filhos Pelo qual Clamamos Abba Pai O mesmo espírito Testifica com o nosso espírito Que somos filhos De Deus Bom a pergunta Que foi formulada Quando foram criados É desconhecida Para nós Porque a Bíblia não aponta Quando teria Satanás caído Agora a pergunta Que é uma pergunta Que tem incomodado É porque Em 2 Pedro Fala desses anjos Dizendo que estão Retidos No inferno A palavra inferno Aqui Em português É a tradução Da palavra grega Tártaro Então o inferno Em português São tradução De palavras Hebraicas e gregas Como Seol Que aparece 65 vezes No antigo testamento Indica o inferno Da alma Sem o corpo O corpo Está na sepultura A palavra Seol Tem relação Com a alma Ou o espírito Temos em seguida Temos em seguida No novo testamento A palavra correspondente A seol Que é Hades Que é exatamente O mundo invisível Dos mortos Onde as pessoas Se encontram Se são Crentes em Jesus No paraíso Que hoje É o céu E Outros estão No Hades No inferno Em tormento Existe Depois do juízo Final A palavra Giena Que aparece Doze vezes No novo testamento Onze delas Pronunciadas Pelo senhor Jesus E outra No livro De Tiago Giena É o lugar Para onde vão Pessoas Depois do juízo Final Com seus corpos Ressuscitados Não tendo Nome No livro Da vida Vão ser Lançados Na Giena Que é o lago De fogo Enquanto isso Tártaro Indica O local O lugar De anjos Caídos Estão retidos Em cadeias De escuridão Reservados Para o juízo Final Para de lá Saírem E irem Para o lago De fogo Juntamente Com o diabo De acordo Com o apocalipse 20 E versículo 10 Quero dizer Quero dizer Que nem o diabo Nem seus anjos Serão aniquilados Vou repetir O diabo Não vai deixar De existir Existirá Para sempre Ao lado Da besta Do falso profeta E dos seus anjos Como estes Que estão aqui Em cadeia De escuridão Mencionados Em segunda Pedro 2 e 4 E o diabo Que os enganava Foi lançado No lago De fogo Enxofre Onde estão A besta E o falso profeta E de dia E de noite Serão atormentados Para todo O sempre Quero dizer Mais que a pessoa Que ensina Que o inferno É a sepultura Está ensinando Errado Propositadamente Porque uma pessoa Que tem o mínimo De conhecimento Bíblico Sabe que a Bíblia Aponta Tanto no Antigo Testamento Como no Novo Testamento Palavras específicas Para indicar O lugar da sepultura Por exemplo No Antigo Testamento Nós temos duas palavras Quever Quever Queburá Ou queburá Repetindo Quever Ou queburá São palavras específicas Para o lugar do corpo No Novo Testamento Nós temos palavras específicas Para o lugar do corpo Sepultura Tafos Minema Minemeio São três palavras Indicadas Para o lugar do corpo E o lugar Da alma Então É Seol Ou era o Seol Que aparece 65 vezes No Antigo Testamento E a palavra Correspondente Hades Mencionada por Jesus Dez vezes No Novo Testamento É o lugar Do espírito Ou alma Sem o corpo Antes Do juízo final Doそう Do Com o Seol Do Do Do